Música 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 Você não pode me roubar Música 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 Pau no cu da gruidade Música 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 Fora Ah, você vai fazer assim então, né? Aí, Playboy, vou te dizer Sai! Ai, não deixa o meu tamanho te enganar Seu viadinho Ai, vai pra lá com essa merda Pega essa, filho da p*** Ai, eu fico alto quando estou em cima da minha carteira Você acha que é durão? Se apresenta, seu franguinho Não chega de brincadeira, hein? Meta isso, filho da p*** Pega a carteira, viado Pega a carteira dele, p*** Pra fora do carro Pega a garrafa pra mim, baby É um chapadinho da Grove, mané Ai, esse filho da p*** Dá uma bựa Vou por please Vou chupar minha rola Esse idiota acha que é durão? Você está na KDST, onde ninguém bate bem na cabeça. Tenha cuidado por aí.